Olá a todos que nos acompanham, esse bingo vai acontecer aqui no Espaço Cultural da Urca a partir das duas da tarde neste domingo. Então, você que ainda não programou o final de semana, dá para aproveitar e prestigiar e contribuir com a Associação e Centro de Treinamentos Dudu Barreto. A gente vai conversar com a Regiane Barreto, que vai trazer informações para a gente sobre esse bingo. Como é que vai ser? Vai ter muita coisa bacana aí, né? Nós tivemos muitas doações, a solidariedade reinou nesse bingo realmente. Nós temos batedeiras, nós temos vales de combustível, nós temos liquidificador, chapinha de cabelo, cristais. Tudo que as pessoas imaginam, micropigmentação de sobrancelha, arborismo. As pessoas foram muito solidárias conosco. Nós estamos com mais de 120 prendas. Contamos aí fazer rodadas especiais, cinco rodadas especiais, rodadas normais. Agradecemos demais da conta aos parceiros nossos, que nos auxiliaram para que esse bingo acontecesse. Aos voluntários que vão estar trabalhando com a gente amanhã. A idealizadora, que é a psicóloga da associação, Juliana, a Gabi Barreto. Aos meus familiares que estão apoiando na cozinha, vai ter muitas guloseimas legais aqui. Os preços também estão ótimos. A todas as pessoas envolvidas. Então, eu peço a todos que venham nos ajudar, porque é a diferença que vai fazer na vida do nosso projeto. O projeto das crianças, dos cavalos, porque a gente tenta explicar que esse projeto não acontece sem os cavalos. E são seres vivos que dependem de algumas ajudas que nós não temos como custear sozinho. Então, nós contamos com todos vocês. Vamos reforçar, né? Onde vai ser o bingo e o horário que ele vai acontecer. Vai acontecer na Urca, das 14 horas às 20 horas. O bingo vai acontecer aqui amanhã. Tá bom? Esperamos todos vocês. Certo, Regiane. Obrigado, viu, pelas informações. Então, você que está em casa, vale a pena você contribuir com esse trabalho, que é muito importante, realizado aqui pelo Dudu Barreto, por sua família, nesse projeto aqui na nossa cidade, que atende crianças, principalmente crianças carentes da nossa cidade também, que agora teve essa pausa justamente por conta dessa dificuldade financeira. Então, você pode fazer e mudar essa história. As imagens de Haroldo Esmeraldino, Matheus Luiz, para o Telefatos.